Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de compras do mês. Tô indo agora no mercado, vou lá no açaí, fazer as compras do mês e vem comigo pra vocês acompanharem os preços desse mês. Hoje ainda é dia 31 de agosto, mas já é, né, pra setembro. As compras do mês de setembro. Então vem comigo! Tchau, você não tá fazendo massa de bolo? Vai que é 3,90. Ai, naça, isso vem. Oi, eu soube. Oi, estou me活ando agora. Achei! Não. Oi. Oi. Tchau! Tchau! Gente, voltei, cheguei agora do mercado. As comprinhas aqui, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? E quanto que deu no final. Então, gente, bora aqui, ó. Comprei o ovo, esse aqui vem com 20 ovos. Não vou lembrar o preço de tudo, tá? Mas eu acho que esse aqui tava de R$13,90. Comprei uma pipoquinha, comprei um palmito, que eu tô querendo fazer uma torta de palmito. O óleo, comprei uma lata de óleo. Molho de tomate. Milho. Pão de forma. Comprei esse biscoitinho que tava na promoção, que eu vou fazer um doce de pêssego. Tava R$1,089. Comprei esse café aqui. Esse aqui, ó. 100% árabe. Arábica. Puro. Gente, eu tô vendo aí nos TikTok da vida, na internet da vida, que aquele café que a gente toma, né, tradicional, extra forte, que não é tipo um café, um café mesmo, né? Mais elástica de pau que o povo coloca lá pra gente tomar. E diz que o bom é tipo esses assim, ó. 100% arábica, puro, é, é, prêmio. Aí eu vi esse aqui e trouxe pra me experimentar. Vou ver como é que é. Nunca experimentei dele, não. Banana. Foi lá no açaí que eu fiz compra esse mês. Tô amando fazendo açaí, né? Já falei pra vocês. Coco, eu peguei três. Os outros dois tá ali. Tava de R$1,99. Peguei um alface. Uma esponjinha. Pacote com quatro. Tomate. Tava R$1,99. Também tava preço bom. R$1,52. Três tomates. Outra pipoquinha. Isso aqui é só de vez em quando, tá? Peguei esse sazão, tempera e empana. Falei, vou pegar milanesa tradicional. Vou pegar pra me experimentar, né? Que, ai, uma friturinha, um... Vou falar com vocês, eu gosto. Peguei um queijinho. Queijo parmesão ralado. Um biscoitinho desse. Peguei três facas, tramontina. Um creme dental. O leite deu uma baixada aqui na minha cidade, gente. O leite tá R$4,99. Deu uma baixada, graças a Deus. Esse aqui daí tá lá, né? Que eu já vi lá de sete e pouco. Dois detergentes. Azulim. Tava de R$1,89 cada. Hum... Vinagre. Ui. É... Um leite condensado. A pastinha de dente de... Da minha filha, Maria Júlia. Peguei esse aqui de escovinha aqui. Que eu tenho que trocar a escovinha dela. Um bolinho pra ela que eu peguei. Isso aqui, limpa-lumínio. Apresuntado. E... Mussarela. Peguei essa salsinha. Vou lavar, picar e congelar. Peguei um brócolis. Sabão em pó é um item que ainda continua caro, tá? Eu gosto do... Ai, eu gosto do brilhante, mas ele não tá compensando. Eu peguei ticsã. Peguei esse kitzinho aqui de colherzinho de sobremesa. Latinha, só umas três, porque a gente toma de vez em quando. Peguei essa maionese aqui, mais baratinha, que eu vou fazer uma receita. Eu vou ver se dá certo, que eu tô vendo no TikTok da vida aí. Você mistura a maionese mais baratinha com farinha de trigo. Vira uma massa maravilhosa pra gente fazer pastel. O que você quiser. Eu vou testar. Peguei um negócio desses de carne que eu amo, né? Deixar o carne cheiroso. Dois cremes de leite. Não achei, foi meu pêssego, gente. Eu amo meu pêssego em calda. Peguei essa farofinha aqui também pra me testar, pra ver se ela é boa. Vamos ver. Um biscoitinho água e sal. Essa bichinha aqui também que eu gosto. Torrada. Comprei o meu requeijão, que eu amo só Itambé. Não tem nada, outro melhor que Itambé. Um caldinho de carne, de galinha, né? Esse aqui é uma vez ou outra que a gente usa. Tabu. Não tinha o herbíssimo aí, eu vou de tabu esse mês. Um temperinho desse. Um pato, que eu já tenho aqui, só pra completar. Uma mandioca. Eu vou ver se essa mandioca tá boa, eu não sei. Aqui é gelatina, um suco de caju, um de uva, politriz. Muito bom esse aqui. O arroz. Esse arroz aqui foi o meu irmão que me deu, né? Que eu já falei pra vocês que ele tem acesso e ele me dá. De carne. Ah tá, eu comprei essa manteiga. Comprei esse rabada. Meu marido tá com vontade de comer rabada. Aí depois eu vou fazer pra gente rabada. Peixe, eu peguei esse... Tava na promoção, em poste lá. Tava de R$ 9,99. Gente do céu. Eu achei muito barato. Vamos ver se é boa, né? Tava também essa promoção dessas tirinhas aqui. Peguei pra me ver também. Hoje eu acertei o dia, viu? Tava na promoção também camarão. Tava de R$ 7,00 e pouco. Filé de peito. Filé de peito. Tava R$ 11,38, gente. Também tava com preço bom, viu? Tava com preço bom. E essa... Ah, esqueci como é que chama. Acho que é calabrezinha, né? Esse bichinho aqui. Acho que foi só. O que mais? Eu acho que foi só isso, viu, gente? Que eu comprei. É, acho que foi só. Deixa eu mostrar pra vocês quanto que deu. Ó, a compra esse mês ficou... R$ 355,61. Gente, então... Essas foram as compras do mês de setembro. Vocês viram o valor? R$ 355. Eu acho que não ficou nada sem mostrar. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Esse mês eu mostrei mais rápido no supermercado, né? Porque o povo fica reparando a gente filmando lá. Então, tem hora que não dá pra filmar, não. Mas espero que vocês gostem, tá? Já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!